Pronto, tenta pegar aí pra ver se você aguenta mesmo, pronto, eita, bora, procurar as outras aqui, vamos colocar juntas pra ver, esse milho foi eu que plantei aqui olha a coroa, caramba essa não vai aguentar com essa não também não, essa não aguenta não, vê se a senhora me filma aqui, eu também, vê se eu pego aqui, não é questão desse aparelho você quem sabe que está aqui filmando, pesado mesmo, isso, por isso a senhora não aguentou, e aqui tem uns 20 tiros, eu acho que a senhora está filmando tudo errado, não está falando dela vamos colocar aqui, essa aqui, mostra essa aqui, cara, dá uns 20, quase 30 quilos, vamos ver se a gente acha outra mais aqui, vamos lá essa daqui está na cara, né, essa aqui está boa, e essa bomba aqui é boa toda, e ó, que linda, é, bota lá a gente com as outras lá é, nós na roça, boa vez a gente acha mais um aqui aqui, aqui é no fundo da casa, é, vai ter que tirar tudo cuidado, olha um aí, ó tá verde, olha lá no fundo, na frente, vai lá ver na frente não, não, vá, vá por cá, por aqui, ó caramba, cuidado, se a senhora cair, eu vou gravar mesmo nem vou cortar o vídeo, nem era para a senhora passar aí caramba tá vendo? peguei isso, peguei se a senhora não aguentei, eu pego para a senhora pronto é, essa daqui é menor, só vá por ali, ó pelo meio, ó rapaz que louco só, aqui só foi um pé, não foi? eu vou ver se eu pego essa aqui também pode tirar essa aqui olha caramba ui, atorou o talo dizem que não pode tirar o talo não ó pega essa daí dá uns 10 quilos, não chega a 10 quilos não é acertinho puxa pronto, será que tem mais? tem não é essa daqui ela deve dar uns 20 quilos, né é a gente poderia pesar para ver, né? cadê a balança? é, a gente vai pesar a balança a gente vai pegar uma balança ali para pesar a gente está pronto para pesar as abóboras, não é isso? é, vamos pesar a abóboras agora então assim, aqui a gente tem 5 abóboras eu falei que essa aqui dá dá 20 quilos é interessante que as abóboras é um é um alimento que em cada 100 gramas ela tem 48 calorias então isso é muito importante que não engorda então a senhora sabia disso? pois é a gente pode consumir com tranquilidade também tem vitamina C B1, B3, B5 e B6 tem ferro, potássio, cálcio magnésio e muita fibra também a gente vai ver e se usa ela de qualquer maneira cozida com carne com leite foi tão pura agora as abóboras é boa então é isso aí galera a gente já pesou nessa balança aqui entendeu? as abóboras deu essa maior deu 16 quilos essa 15 essa 11 essa 8 e essa aqui deu 6 quilos então é 56 quilos só de abóbora 5 abóbora então